Olá, hoje mais um vídeo que eu vou apresentar algumas peças prontas e vou explicar como eu fiz. Se você assistiu os nossos outros vídeos, provavelmente você vai ser capaz de fazer essas peças. Então, quero apresentar pra vocês as ideias e vou falar como eu fiz. Essa caixa, eu fiz um fundinho bem aguadinho no laranja, utilizei esse carimbo de onça com uma tinta marrom bem escura e fui carimbando, emendando o carimbo, formando esse fundo de onça. Aqui, pintei chapada ela de marrom bem escura, peguei um tecido de palinha, colei formando um quadrado. Isso daqui é um pedaço de papelão mesmo, caixa de papelão que eu rasguei e passei tinta branca aqui por baixo. Colei um chipboard de gaiola de passarinho, fiz essas flores que eu já ensinei a fazer no outro vídeo. Esse papel é um papel normal, gramatura 180, reciclado. Eu fui rasgando e depois manchando aqui do lado com a carimbeira. Carimbei esse texto que eu amo, essa frase do Chico Xavier. E as flores, carimbei intercalando neste carimbo, utilizando a carimbeira Stazon Preta. Eu intercalei no papel craft e neste papel. Recortei, sombreei com essa carimbeira e fui colando. As folhas, eu recortei à mão e utilizei este carimbo aqui para fazer essas folhas. E essa caixa, bem tranquila de fazer. Agora, essa outra caixa aqui, que fez bastante sucesso, é um projeto masculino. Que foi feito, eu pintei ela toda de mineral, por baixo. Aí aqui, eu peguei uma cor meio, um marrom meio amarelado. Peguei esse carimbo aqui, que imita linho. Fui carimbando aqui. Peguei essa placa aqui de papelão Paraná. Pode ser papelão Paraná, pode ser chipboard. Passei duas mãos de tinta mineral. E a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, eu fiz nesse fundo aqui, nesta placa. Cortei uma outra placa. Pintei de branco, com tinta PVA. Carimbei esse carimbo. Com a carimbeira Stazon. Só que foi com a Stazon Marrom. Depois eu peguei o papel craft. Depois eu peguei o papel craft, fui rasgando e carimbei esse carimbo. Eu peguei o papel branco e carimbei com o emboss, só essa coroa, recortei e coloquei os strass. Caiu um strass aqui. E coloquei os três strass. Este relógio foi carimbado num papel grosso, gramatura 180, com o emboss cobre. Se você não tiver o emboss, você faz com tinta mesmo. Recortei e colei ele aqui. Para colar, eu utilizei fita dupla face. Depois eu peguei esses apliques de metal. Se você não tiver aplique de metal, você pode recortar o relógio, colar, fazer flor. Também dá um efeito bacana. E peguei essas carimbeiras de... Peguei essas cantoneiras, que eu tenho ela dos dois lados. E fiz com a mesma cor de baixo, utilizando tinta. Eu fiz isso daqui. O fundo tinha ficado muito branco. Então eu peguei um pincel de cerdas duras, aquele de cabo amarelo. E fui dando uma sujadinha só com tinta. Tanto aqui quanto aqui. Com a tinta bem seca. Então ela foi bem fácil de fazer, tá? Essa é uma caixa de relógio, flocada. Masculina. Agora tem esse jogo aqui, que é muito legal. Vermelho, preto e branco. Este fundo aqui, eu fiz utilizando este carimbo. O fundo é preto e eu usei pó de emboss branco. Eu tenho um vídeo que eu ensino só a usar o pó de emboss. Usei o pó de emboss aqui. Aqui a bolinha com a carimbeira estazon preta. Se você não tiver a carimbeira, você usa tinta. E aqui esse carimbo de fundo. Aí eu utilizei esse aplique com chatom. Nesta daqui a mesma coisa. Utilizei esse aplique de chipboard com o mesmo fundo, com esse carimbo. E aqui bolinha. E esta daqui, eu utilizei este carimbo aqui no fundo, emendando. Para emendar, eu marquei aqui onde fica esta parte, para ficar mais fácil de emendar. Este jogo. Aqui é o chinelinho. São os chinelinhos. Em que eu carimbei com a carimbeira estazon preta. Aqui eu carimbei com esta flor. Aqui eu carimbei estas três borboletas. E depois pintei os carimbos. Eu tenho vídeo de como pintar os carimbos. E aqui, eu peguei um chapeio de uma cor lisa. Peguei um pincel de sombra seca. E fiz uma patina linda. Esta daqui, bem facinha de fazer. Muito fácil de fazer. Um fundinho bem clarinho. Vem com a fraldinha ou com o pincel aquarelado. Faz um fundinho aqui bem clarinho. Com a mesma tinta do fundo, esfumei aqui em volta. E fiz um barrado com este carimbo. E aqui, usando apenas esta flor, a gente foi fazer isto aqui que fica parecendo um tecido. Uma renda. Ficou bem bacaninha, bem facinha de fazer esta caixa aqui. Esta daqui é uma caixa que também é flocada para bijuteria. Também utilizei isto aqui para dar relevo. Fiz um fundo bem manchado. E utilizei este carimbo de arabesco aqui. E aqui, bem falhadinha, com a tinta bem aguadinha, eu fui carimbando os textos aqui. Só isso. Esta caixa também é bem fácil de fazer. Depois coloquei este pingente aqui. Esta daqui é uma caixa em que a bicicleta foi pintada com estêncil. Antes de fazer a bicicleta, eu fiz um fundo jogando um monte de carimbo de várias cores. Eu começo sempre com as cores mais claras, aqui para o centro. E depois eu vou misturando, alternando uns carimbos mais fechados, com uns carimbos mais abertos. E vou alternando as cores, formando este fundo para parecer que é um tecido estampado. Depois, o fundo estava muito clarinho, eu vim com a buchinha, com esta buchinha aqui, com um pouquinho das cores que eu fui usando. E fui jogando aqui no meio, no final de tudo. Pintei os chipboards e depois recortei com furador estas florzinhas que fui colocando. Aqui o passarinho foi pintado à mão. E aqui o fundo foi só feito esponjadinho. Com rosa, tem rosa e dois tons de marrom. E o fundo é mineral. Este aqui é um fundo que eu amo. É um carimbo de fundo. Aqui eu fiz lista e fui jogando este linda. Ah, uma dica interessante. Eu sempre gosto de colocar o carimbo feito à mão. Então, a gente faz este carimbo com o nome de vocês personalizados. É só passar por e-mail no loucasporterras.com.br E aí a gente personaliza o carimbo para você. Esta caixinha aqui eu fiz também utilizando o papelão para dar este relevo. Pintei aqui de rosa. Carimbei com embós preto. Coloquei estes chatonzinhos. Aqui é só com carimbeira. Eu virei aqui este carimbo. Um carimbo de arabesco. E aqui eu fui jogando no rosinha. Depois eu fiz uma chuva americana para integrar o preto aqui. E esta caixa de costura. Peguei este carimbo com a carimbeira estazão preta. Se você não tiver, pode ser com tinta. Eu fui jogando ele aqui. Pintando conforme eu ensinei no vídeo de pintar os carimbos. E aqui o carimbo de bolinha. Que fica parecendo um tecido. É muito fofo este carimbo. Eu espero que vocês tenham gostado das ideias. Navegue pelo nosso canal. Vai em vios recentes. Você vai ver que a gente tem mais de trinta vídeos. Uns vinte e tantos vídeos. Espero que a gente consiga fazer mais ao longo deste ano. E com as técnicas apresentadas lá, provavelmente você vai conseguir fazer todos estes projetos. Aí, na descrição dos vídeos, a gente tem os carimbos que a gente usou. O material necessário. E qualquer dúvida, é só passar um e-mail para a gente. loucasporcaixas.com.br Um beijo e até a próxima.